Senhor, um único dígito de toda honra, todo agora é o Senhor, né? Aplausos, Senhor, vem e fala! Eu me agradeço, teu nome é engrandecer Eu me agradeço a ti Tua boa me ameaça de trás Onde amamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e sério Graças a Deus! Todos aqueles que são graças a Deus Por favor, ele com as suas vozes e cantem É o Senhor, um único dígito amor Na cidade do nosso Deus Seu Santo, um monte de alegria A alegria de toda a terra Sim, Senhor, tem sido a nossa alegria É o Senhor, um único dígito amor 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 O Senhor, um único dígito amor É o Senhor, um único dígito amor Deus, Senhor, tu és o Deus eterno Senhor, Senhor, meu Deus Deus, Senhor, tu és o Deus eterno Senhor, Deus, nossa espiritualidade Amém Amém